Fala rapaziada do YouTube, Primo Favaron, seguinte hein, Fusquinha aí, por mais que a gente revise e tudo mais, me deixou na mão, literalmente o carro parou, pifou, me deixou na mão, estamos aqui fazendo os últimos ajustes, os últimos procedimentos, vamos lá, vamos virar a câmera aqui, vamos conversar um pouquinho aí a respeito aí, como que a gente identificou qual era o problema. Rapaziada, tá vendo aqui ó, minha rua é uma subida, né, só que eu peguei sentido ao contrário, eu peguei e desci a rua, eu acabei de fazer o polimento do carro, aí eu peguei e desci a rua, peguei a avenida de baixo e fui subir a rua de trás, nessa que eu fui subir a rua de trás, o carro já deu uma, ele deu uma embaralhadinha, deu uma falhada, uma embaralhada no meio da subida, cortou, perdeu força, aí eu já desisti, nem tentei, nem tentei forçar, nem nada, parei, encostei o carro, parei, ele manteve a marcha lenta, a marcha lenta não alterou, e aí eu fiz a meia volta, falei, bom, fazer a meia volta, tava até com medo de ser combustível, porque tava com pouco combustível no tanque, bem pouco mesmo, até proposital, porque o carro ficou muito tempo parado no, lá na oficina, os caras abasteceram num posto BR que eu detesto, acho que ali já sempre foi ruim, aí virou BR, mas não é porque virou BR que vai, vai me convencer, e aí eu tava deixando mesmo de acabar a gasolina pra trocar, então fiquei nessa daí, de achar que tava com pouca gasolina, fiz a volta, peguei a avenida de volta, fui tentar subir a minha rua, só que na reta da avenida, de um quarteirãozinho que eu acelerei, o carro já deu uma cortada de novo, uma embaralhada feia, aí tinha lugar pra estacionar, né, pra guia alta, que não ia ter problema nenhum, parei, aí já ficou sem marcha lenta também, o carro cortou mesmo, cortou geral, você dava a partida, ele pegava e morria, e o que é pior, eu tava sem minhas ferramentas, porque o carro saiu da oficina, tá, em preparação, assim, de últimos detalhes pra zerar a estética dele, e a montagem, então eu tava sem, ó, sem a caixa de ferramenta, puta que raiva, aí eu peguei, vim pra casa, peguei a caixa, ainda bem que tava só, ainda bem que tava, sei lá, cem metros, aí, cento e cinquenta metros, vim em casa, peguei, eu sabia que a ignição tava boa, tudo mais, aí eu tava desconfiado que era carburador, alguma coisa de carburador, ou carburador sem combustível nenhum, alguma coisa deu um, o carburador não encheu, eu tava imaginando numa pane seca aí por algum, algum problema. Eu abri o carburador, nem perdi tempo olhando, olhando por lado de dentro, pra ficar acelerando pra fazer, pra fazer injetar pela bengalinha, até porque eu queria mesmo descobrir a falha qual que era, né, a pior coisa que tem é você ter uma falha intermitente, então quando acontece um problema desse, eu já prefiro não insistir, prefiro, se eu não tenho certeza do que tá acontecendo, eu prefiro já abrir logo o carburador e ver como que tá por dentro e tudo mais. Bom, eu abri o carburador pra minha surpresa, tava com combustível, tava cheio, então minha primeira, minha primeira opção foi pro saco, o carburador tinha combustível. Então aí já descartei bomba, descartei pane seca, válvula de boia travada, já foi tudo pro saco. Bom, outra alternativa seria o que? Giclê principal obstruído. Tirei o giclê principal e ele não tava propriamente sujo, nada, Cuba não tava suja, mas aí é que vem o verdadeiro detalhe. E rapaziada, é o seguinte, se você gostou do vídeo, então não se esqueça aí, ó, se inscreva, toque no sininho aí pra ficar sabendo de novos vídeos, dê o like aí pra deixar esse vídeo de melhores posições aí pra mais pessoas estarem curtindo e assista a propagandinha até o final. Vai estar gerando uma pequena verba, essa verba no decorrer de um ano aí faz uma diferença e a gente consegue tá fazendo mais projetos. Beleza? Então é isso aí. Eu assoprei e o combustível não saiu. Eu assoprei o giclê principal e o combustível não saiu, era pra ter dado uma saídinha e fim de papo, né? Mas não. Aí eu tive que assoprar com mais vontade e tudo mais, eu tava com a luva, aí a luva ficou suja assim, ficou, ficou suja assim normal de gasolina, ela ficou muito escura, mas tinha óleo nela. E aí o defeito tá aqui, ó. O defeito tá aqui, ó. Já dá pra ver aí no vídeo, né? Essa aqui, ó. Já devia ter um litro e meio, quase dois litros no tanque. Esse daqui é o combustível que tava dentro do tanque. Esse aqui é apenas pra comparar. Esse combustível aqui eu tirei pra fazer lavagem de peça. Então tá aí um combustível que já talvez tenha um ano, que tá aí na embalagem, tá na garrafa PET aí, que é usado só pra fazer uma limpeza de peça, alguma coisa assim. E esse aqui era o do tanque, que é um combustível até recente aí, que foi colocado no maldito BR lá que eu falei, né? Então é o seguinte, o carro ficou meses parado lá na oficina, os caras usavam o carro pra ir buscar alguma coisa. Então uma hora era o meu, a hora era de outro. E aí acabou o combustível, os caras começaram a abastecer lá, né, meu? O carro na oficina já não é mais seu, é do funileiro, né? E aí começa a dar essas merda aí, aí, ó. Olha o combustível que legal. A cor que é. Então isso aqui, cara, eu não sei, sabe? A gente vê a reportagem, isso aqui não é combustível batizado em si. Isso é um combustível espesso, ele é um combustível grosso. E essa especificidade dele, essa densidade dele, uma densidade alta, faz com que ele não consiga, de repente, passar pelo gicle. Ele dá uma melada no gicle, o gicle obstrui, e aí o carburador em si não consegue fazer a pulverização. Então pra você ver o tamanho do BO aí, que é um combustível fora de especificação. O carburador começa a não carburar mais mesmo, não consegue fazer mais a função dele. E aí o carro começou a, como se tivesse uma pane seca, uma obstrução. Bom, enfim, né? Eu assoprei o gicle, talvez tinha pego uma parte pior desse combustível, mais denso, alguma coisa que ficou na cuba aí, evaporando conforme os dias que eu tava pulindo. E aí isso daí acabou passando, e acabou de entupir de vez. Trouxe o carro pra casa, já percebi que ele não tava legal, né? Não dava dando uma certa rateadinha de leve quando você tava em meia aceleração. E não dá pra ficar discutindo com combustível, tentando olhar qualquer coisa com combustível porcaria desse. Então isso aqui eu imagino que pelas reportagens que a gente vê, é isso aí, sei lá, cara. Isso aí pode ser combustível desviado de duto da Petrobras aí. Os caras fazendo perfuração aí no meio do caminho. Então vai saber, velho. Conversei com o cara do posto lá, o cara me falou que também existem cargas aí de navios. Os caras compram direto de navio. A verdade é o seguinte, isso aí é um combustível que não tá 100% refinado. Tá uma porcaria. E aí você acabei comprando no posto aí, ó. Quem quiser saber aí, caso queira tomar providências, eu vou até denunciar isso aí. Mas quem quiser também, ou de repente alguém que tem um contato bom, ou seja, da ANP, é o posto de gasolina BR. É o único que tem na rua Alencar Araripe. O Alencar Araripe esquina com rua Indaiasul. Mas só de colocar Alencar Araripe já é o único posto que tem nessa rua aí, então... É de lá que vem essa pérola aí. Aí eu coloquei esse combustível aqui que é velho. Já tem talvez até mais de um ano. Mas sabe, talvez uns dois anos aí, ó. E esse aqui que eu acabei de comprar. No posto Ipiranga, olha a diferença. Então, deixa até de ladinho só pra... Né? Olha a diferença. Né? De combustível, cara. Olha isso. Fora que quando tá mexendo... Até... Até um... Até um mexe com mais dificuldade que o outro, cara. De tão denso mesmo. Parece que é um combustível com óleo. Sei lá, é petróleo. Petróleo puro essa bagaça aí, ó. Entendeu? Olha só. Novo, velho e... Dinossauro, cara. Fóssil. Beleza? Então o defeito era esse. Combustível muito denso. Resultado. Arranquei tudo do tanque. Liguei o motor. Puxei o resto que tinha. Como ele já tinha contaminado os filtros. Agora eu vou tirar os filtros. Vou pegar meu combustível de limpeza. Vou ligar os filtros ao contrário. No combustível de limpeza. Dá uma... Uma passadinha em tirar esse combustível fora. Porque os filtros são... Relativamente novos. Só pra tirar essa... Essa gordura dele. Essa... Essa geleia dele aí. Né? Fazer... Vai. Vamos falar que vamos pecar pelo excesso. E colocar combustível novo na linha de novo. Tá zero. Não tem combustível nenhum. A mangueira tá solta aqui. Você vê que ela tá seca. Porque... Eu liguei o motor e fiz drenar todinho o combustível. Até... Até acabar mesmo. Pela própria... Pela própria bomba. O tanque lá também é sempre limpinho. Então... Não tem perigo de ter... Terra. Alguma coisa assim. De tanques que são negligenciados. Estarem danificando a bomba. Embora o meu carro é meio chato. Tá? Então tem esse filtro aqui. Que é na linha de abastecimento da bomba. E tem um filtro pós-bomba. Que vai pro carburador. Então... O que um acaba segurando que poupa a bomba. O que passar de sujeira. Fica preso no outro. Que é um filtro de Honda Abyss. É um filtro de moto injetada. Então ele é... Ele segura partículas muito melhor do que esse aqui. Então esse aqui. A filtragem dele é muito agressiva. Bem diferente desse. Que acaba deixando passar bastante coisinha. Beleza rapaziada? Então... É isso aí. O carro em si. Coitado. Não tinha problema nenhum. Eu também não fui culpado. Que... Nunca que eu ia abastecer lá. Que eu sei que lá. Até o cheiro do combustível é diferente. Mas... Carro na oficina. Mais uma coisa aí do sonho. Do pesadelo de ter um Fusco. Tá aí. Você encosta na oficina pra fazer. Até... Até o tanto de combustível. Os caras deram um jeito de sujar. Até isso. Os caras me ferraram. Foi. Pintura. De outras coisas que não eram pra pintar. Que sujou. Tinha que pulir o carro todo. Tapeçaria tava imunda. Tinha que fazer a higienização todinha. Que tem um vídeo sobre isso daí. Pra quem quiser pegar aí. Principalmente quem é Uber. Já vai pegar as manhas. E... Agora... Tanque de combustível. Vai pro lixo. Ainda bem que só tinha um litro e meio aí ainda. Um litro e meio. Dois litros ali. Acho que tem um... Quase dois litros. Tanto faz. Já vai pro lixo mesmo. Vou colocar cinco litros no tanque. Vou lá no posto e... E abastecer um pouco mais. Beleza. Então é isso aí. Carro em si não tinha problema nenhum. O problema era o combustível muito denso. Que os giclês não conseguem fazer ele passar. Muito menos fazer pulverizar. E aí o carburador aí perde a função dele. E sem carburador é sem pulmão. Sem pulmão o motor não funciona. Beleza rapaziada. Então é isso aí. Um abraço. Primo Pavarão. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho